O padre tava jogando a partida por correspondência, que ele analisava com meu pai, com os amigos do meu pai, e um belo dia ele tava perdidaço, e aí ele chama o pessoal e fala aquela partida tem uma ótima notícia, o cara morreu, então a gente vai ganhar, entendeu? É o equivalente a ganhar por tempo, no xadrez por correspondência. Ah, ele quer me afogar, essa é a malandragem. RH-32C3, como que você me afoga aqui, chefia? Afoga, afoga, vai neném, afoga, afoga não, rapaz. Quer me afogar, rapaz? Tá querendo me afogar? Tá pensando que eu vou ser as regras do xadrez, meu filho? Seu, hein? Tá querendo que eu afogue? Tá querendo que eu afogue? 41 anos eu tenho, eu tenho 41 anos, eu sei que não parece, e tudo, mas eu tenho 41 anos. Só de xadrez, eu tenho 35 anos, e o cara quer me afogar numa posição dessa. Ele tá achando que eu vou cair nessa afogada aqui, entendeu? Ele tá achando que eu vou aqui nessa posição, que ele não consegue mexer meia peça, que ele tá jogando essa posição que ele já devia ter abandonado vergonhosamente. 3 mil cultuas negra, rapaz. Tá maluco? Respeita, respeita. Aí, que aula! Que aulinha que você levou, rapaz! Ah, na Índia é assim que joga xadrez aí na Índia? Toma, foi maluco. É, quando... Olha, segunda-feira que vem, eu vou tá com o Krico na transmissão do torneio de candidatos, tá? Eu fui escalado pra primeira e a última rodada desse novo ciclo. Então eu vou tá com ele segunda, e na última, na... Acho que é na terça, é a seguinte. Aí eu vou desmascarar o Krico em público, entendeu? Nessa história de que ele joga bem futebol. Não sei da onde tiraram isso aí, tá? Realmente. Mas fica aqui. Deixa minha promessa de... Botar os pingos nos is e acabar com essa farsa aqui, né? É que existe um Mectarian que joga bem futebol, mas não é um Mectarian. É um cara que jogou no Borussia Dortmund, não sei. Melhor jogador da história do futebol armeno, né? Certo? E ele sim joga, mas não confunda esse Mectarian com o Krico Mectarian. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.